Olha aí pessoal, costela assada, costela no rolete, não, e aí, pra que essa cachaça aqui mano? Isso aqui é pra um caba que não comeu nada e tomou café de manhã cedo, isso aqui é pra maciar a carne pessoal, é, olha aí, olha aí, o caba joga assim que é pra pegar bem o sal isso aqui, isso aqui não deixa ninguém doido não, só se o caba tomar só a garrafa, show de bola, chega cheira mano, álcool puro, isso aqui o sal gruda nela, aí quando a gente vai colocar, o sal não solta, se a gente jogar o sal nela direto, quando a gente colocar ela, ele começa a soltar todinho, show de bola, isso aqui ele sai todinho, porque a carne começa a soltar a gordura dela, aí vai evaporando, aí pessoal, quem tá aprendendo aí como é que faz uma costela, olha aí pessoal, aqui ó, faz tipo um círculo, círculo do fogo, é chefe? Vou ficar aqui no meio, tá vendo, aí a carne, ela vai ficar aqui no meio a carne, lá aquele suporte ali vai botar a carne, e vai ficar só na quentura, muito legal, ainda não tinha visto como é que faz uma costela assada, e aí Maurício, dá um oi aí pessoal, que vai aprender viu, que bata né cara, demais, e aqui tá, moçada, os campistas aí, estão acordando, ali é com o cerejinha, roca dos Oliveira, e embora pra estrada. Meu colega, qual é esse outro processo agora? Já jogou 51 na carne, agora só finalizar pra jogar o sal, aí fica todo molhado, a carne absorve e cola. depois daqui não tem muito segredo, a gente vai botar na estrutura, tá pecado ali no fogo e são 8 horas assando, pra carne ficar macia. 8 horas pra maciar a bicha. Ela fica tão macia que quando a gente vai cortar ela, a gente usa o lado ao contrário da faca pra cortar ela, é tão macia que ela chega. Pô, show de bola, olha, topzera meu colega. Isso aí nem cachorro come, que não soba pra ti. Top. E aí Macedo, qual é o processo? Aqui a gente já terminou de temperar, passamos 51, que é pra dar o gosto, sacamos sal. Agora a gente vai botar aqui na estrutura. Olha, fica em pézinho, hein cara? É, vai ficar aqui um pouquinho encostando aqui, mas depois ela vai, a gente vai arquear ela ali. Top. Aqui, a gente vai ter que botar dois costelãs, porque só vem duas estruturas. E Sérgio, tá com a mão daquele jeito, né? Alicê, peraí, deixa eu parar. Faz no tambor também, faz assim. Faz também, né? É, no tambor também fica bom. Costelãs. Maricê, é da onde? Do Paraná, Maurício? Eu sou da cidade do Pé Roxo. Mentira, barriga vindo. O tambor tem menos, menos. Macedão tem a da onde? Do Rio Grande do Sul, Macedão. Rapaz, rapaz, só sou na outra vida. Sou de figuereno. Terra boa. Terra boa. Rapaz, não tem um cara ruim. Não é não, Maurício? Tu chega lá, mano, os caras levam pra casa dele. Bora, não é lá pra casa. Ó, isso aqui é pra quando o cara quer deixar ela no alto, né? Ô, top, né? É, esse daqui eu não tinha visto ainda não, desse aqui. O cara usa mais essa daqui, só. Esse daqui é pra não deixar ele abrir, né? Maurício, tu é? Olha aqui, ó, que tá do lado do Alguém. Tão filmando o outro, cara. É verdade. Legal esse círculo do fogo aqui, ó. Vou virar aqui, olha aí, olha aí. Vai, Macedo, vira aí, Macedo. A hora que tá muito quente, os caras só... Já tem mais uma, vou preparar logo a outra lá. Caraca, abrindo. Bom dia, braço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pessoal, temos um aniversariante aqui no Acamp, no local de acampamento. E, pelo jeito, ele é gaúcho. Porque olha só aqui o preparo do homem. E uma estratégia aqui, tá? Ele fez o fogo aqui perto dessas pedras, porque a pedra esquenta. E a pressão fica melhor, né? Pra assar a carne. Oito horas de carne no fogo. Oito horas pra assar essas costelas. Começaram seis da manhã. E vai até uma da tarde aqui. Primeiro defuma. Depois ela vai assando. Eu ainda não provei, não. Mas, segundo ele, é o melhor churrasco. E vamos pegar o embalo, né? É o aniversário. A gente nem sabia desse aniversário, mas já fomos convidados. Pessoal aqui de Presidente Figueiredo. E vieram comemorar o aniversário aqui no Balneário da Amanda. Olha só essa obra de arte. Olha aí, essa pedra aqui, ó. Tá quente. Coisa bonita aí, ó. Esse é o famoso aí, parrilha de... Olha esse porco aqui inteiro. Porcão bonito aí, ó. Coisa linda, hein? Eita, campista Manaus. É isso aí. Muito bonito mesmo. Ali é um porco aberto. Lá no final, o último, lá é um porco aberto. E aí, tamo aqui. Tamo por aqui. E aí, 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 tamo por aqui.